O anúncio da ampliação das medidas foi ontem no gabinete. O prefeito Rafael Calef explica que são medidas importantes, neste momento, para evitar um look down. Ainda ontem, foi publicado o novo decreto. Determinando por mais uma semana, ou seja, até o dia 28, a continuidade do fechamento de barbo, deega, proibição de jogos, de baralho, bocha, bolão, futebol, enfim, aonde há qualquer tipo de aglomeração, seja nas entidades públicas, seja nas privadas. Da mesma forma, com esse novo decreto, a gente inovou fazendo com que os bancos, instituições financeiras, também tenham algum regramento, no sentido de que controlem a fila que existe. Vocês todos conhecem, há muita gente nas filas de banco para sacar aqueles dinheiros do governo federal, enfim. E agora, a regra é que tem que haver o distanciamento social e a higienização. E quem tem que fazer esse trabalho é a instituição financeira. Com a fiscalização, claro, do município, da Polícia Civil, da Polícia Militar. O prefeito também explicou sobre a aplicação de multa, se as normas forem descumpridas. R$ 2.500,00, caso não haja o cumprimento das medidas adotadas por São Lourenço do Oeste. E, depois da multa, tem a suspensão e, por fim, a cassação do alvará, caso que é o extremo, que a gente não quer que aconteça. O novo decreto tem uma novidade e muito importante. As pessoas que tiveram contato dentro da unidade familiar com quem foi positivo com a Covid-19, terá que ficar 14 dias em isolamento social, em casa, domiciliar. Tudo isso é feito para nós conter o avanço da Covid-19 aqui no Oeste Catarinense, porque o sistema único de saúde, hospitais, onde tem UTI, onde tem enfermaria, chegou ao colapso. E, infelizmente, a notícia é essa. E ontem, também, em São Lourenço, os idosos acima de 90 anos foram vacinados contra a Covid-19. A vacinação aconteceu das 9 às 17 horas. E o idoso, que não pôde sair da moradia por alguma dificuldade, recebeu a vacina em casa. Foram 200 doses disponibilizadas para pessoas com mais de 90 anos. Teve drive-thru com toda segurança, distanciamento, fazendo com que as pessoas, principalmente os idosos, estivessem com a saúde garantida. Foi uma grande ação e, a partir de hoje, nós vamos ver se sobraram doses ou não. Se sobraram, comece de 85 a 89. Se não sobraram, infelizmente, nós temos que aguardar a vinda de novas vacinas.